Hoje eu tô poucas ideias, não testei a imagem, não testei o som, eu tô apenas crendo em Deus que ele está em todas as coisas. Olá! Eu sei que tem um apego emocional gigantesco no termo, eu também tenho, eu também tenho. Mas tem vários outros joguinhos e hoje eu vou jogar um jogo que me apresentaram recentemente, eu não conhecia, é dos mesmos desenvolvedores do termo, que chama Conexo. Conexo, como é que eu vou explicar como é que funciona Conexo? Conexo é assim, tem essas 16 palavras, elas estão divididas em 4 grupos de 4 palavras. E a gente precisa descobrir quais são esses grupos, então tem todas as palavras aqui, ah, adulta, cheia, calma e tal, a gente tem que saber quais delas estão... Tá ligado? Ah, você não é burro também, não vou ficar aqui mastigando informação, você entendeu, pô? Qual que é a dificuldade desse jogo? Às vezes, muitas vezes, eles colocam palavras que podem perfeitamente estar em mais de um grupo. Por exemplo, você bate o olho aqui de frente, você tá vendo nova e adulta, você quer colocar essas duas coisas juntas, mas também tem linguante, então será que nova é referente a uma fase da lua e não idade? Enfim, apresentado, inscrito do que se dane, Conexo, Conexo, inscrito do que se dane, vamos lá. Garfield, crescente, cheia, Dwayne Johnson, Asterix, assistente do Silvio, adulta, minguante, ritmo musical, Calvin, nova, turma da Mônica, recém-nascida, idosa, pedra, adolescente. Vou colocar as fases da lua, cheia, crescente, minguante e nova. Ah, eu sou num nível de brilhantismo sem igual. Tá, Garfield é um desenho, turma da Mônica é um desenho. Calvin é um desenho e ritmo musical também? Não, nada a ver. Assistente do Silvio? A mais famosa de todas é aquela Ellen Gazaroli, que não tem nada a ver com nada que tá aqui. Tá, idosa, recém-nascida, adulta, adolescente. Não é possível. Fases da vida, fases da lua, fases da vida. Hoje é dia das fases? Dwayne Johnson? O que que Dwayne Johnson tá fazendo aqui? Tem pedra. O apelido do Dwayne Johnson é The Rock. Então, pedra tá junto com o Dwayne Johnson. Não tem como, não é possível. Nossa, pra mim nada faz o menor sentido aqui. Calvin e Garfield estão juntos? Asterisco. Asterisco. Assistente do Silvio. Calvin tem que tá junto com o Turma da Mônica e tem que tá junto com o Garfield. Então, asterisco... Ah, tá. Eu fui burra. Eu tava sendo burra. Tirinhas clássicas. Dwayne Johnson, assistente do Silvio e o Ritmo Oscar e Pedra. Dwayne Johnson e Pedra, eu entendo. Nossa senhora, nossa. Como que eu vou saber que o assistente do Silvio chama Rock? Nossa, os caras... Tá vendo? Eles vão muito longe, às vezes. Eu acho que foi muito rápido, então eu vou jogar um de um dia que eu não joguei. Domingo, vamos lá. Tem um Branca de Neve aqui. Tem um Maçã. Tem um Anão em algum lugar, eu não tô vendo? Não, não, não. Pera, calma. Ó, bimestre. Bimestre, ano, semana e... E... Julho? Não. Tinha que ser dia, né? Não faz o menor sentido. Ah, tá. Tem um Milênio aqui. Milênio, bimestre, ano, semana. Beleza. Ânimo, vigor, energia, disposição... Olha, podia ter colocado pique. Pique podia perfeitamente estar aqui. Eu dei sorte de não ter visto pique. Porque eu teria colocado e eu teria errado. Você vê como ele é sutilmente meio filho da puta esse jogo? Evelyn Hugo? Evelyn Hugo? Branca de Neve? Julho? Pique. Ou pique? Não tem acento no E. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora. Rátingbu? Tem alguma coisa a ver com isso? Pique, notas musicais, alabarda e julho. Puta que pariu. Quem é Evelyn Hugo? Quem é Evelyn Hugo? É sempre assim, é sempre assim. Sempre fica nesses dois grupos malditos, cara, do final. Eu não sei o que é alabarda. Eu não sei o que é. Evelyn Hugo é nome de gente brasileira. Ou ela tem nome de apresentadora ou de alguma atriz. E se a Evelyn Hugo já tiver feito papel de Branca de Neve em algum lugar da vida dela? E se a alabarda for um objeto? Sei lá, e lança também um objeto. Pique é um objeto. E maçã também. Não tem acento tio no maçã? Isso chama massa? Cara, como que você espera que eu saiba o que é isso? Vai tomar notas musicais, Branca de Neve. Evelyn Hugo, eu falei que Evelyn Hugo tava junto de Branca de Neve. Vocês duvidam de mim. E julho? Cara, vai ter alguma coisa a ver com sete. Número sete. Julho é o mês sete. Branca de Neve tem sete anões. Notas musicais são sete. E Evelyn Hugo... É dos sete minutos. Quem é Evelyn Hugo? Me diga agora quem é Evelyn Hugo? Quem é Evelyn Hugo? Quem é você? Os sete maridos de Evelyn Hugo. Tá vendo? Se eu tivesse cultura, eu saberia disso. Eu teria acertado muito mais rápido. É um livro. É um livro. Enfim. Vocês amaram? Eu não sei se eu amei. Malmeiras. Hoje tem uma música que eu quero muito reagir. Foda-se se alguém pediu ou não. Mas pediram. Mas mesmo que não tivesse pedido, eu ia querer muito. Eu reagia à música do Ben 10, do Iron Master, Que tava escrito Ben 10, A.U. E eu não sabia que A.U. Era uma sigla pra dizer que é tipo de creepypasta. Ou que é fic. Só que eu sei o que é o Scooby Dark. Porque eu tenho Twitter, irmão. E esse videozinho que fizeram do Scooby Dark. Viralizou muito no Twitter. Eu já vi ele várias vezes. Então eu realmente sei. E eu quero muito ver. Ai, Ani Red. Você é um filho da puta, cara. Quem pensaria em fazer uma música dessa? Quem? Eu amo Scooby-Doo. Eu adoro Scooby-Doo. Scooby-Doo é o melhor live action da história do cinema. Ninguém vai lhe provar o contrário. Gostava muito dos desenhos também. Mas o meu bagulho sempre foi os filmes. Eu amo Scooby-Doo. E Play. A curiosidade do homem está presente desde o início dos tempos. Mas existem mistérios que não podem ser resolvidos. Cara, o Ani nasceu pra fazer coisas estranhas. Eu adoro isso. E muito menos citados. Entretanto. Você já se perguntou por que o Scooby consegue falar? Mas o mistério hoje foi resolvido. Graças a uma turma e um cachorro enxerido. Todo esse ciclo é tão divertido. É tão bonito. Mais uma pergunta tem me perseguido. Vocês não acham essa situação bizarra? Para, Velma. Para, Velma. Não cutuca a onça com a maracorda. Agora que a Velma falou. Scooby, meu filho. Temos outro mistério nas mãos. Para, para. Onde eu estou? Ah, é que a Velma é muito boazuda. Não adianta não Scooby Dark. Você sabe que eu te amo, mas tudo isso continua a repetir. A filha e o Fred só se já conseguem me ouvir. E eu rasguei cada um deles para poder reconstruir. Nossa. A sensação de não estar incrivelmente perdida. Ela é muito boa. Ela realmente é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Quando sempre estarei de olho e você amanhã é igual Que legal! Porra, o Scooby nunca parou pra pensar que ele pode não falar Pra não levantar essa suspeita O desejo dele de hablar a todo tempo é tão grande Pra colocar o tempo inteiro o plano dele em risco Não tô dizendo que ele não é tão inteligente Mas, nossa, às vezes calar a boca é uma benção Mas eu entendo Scooby Dark, eu também gosto muito de hablar Eu fico realmente muito feliz de saber sobre o que se trata Porque eu gosto muito de Scooby Doo Se eu tivesse... Ah, vou ouvir essa música aqui Eu estaria traumatizada e triste e chateada agora Mas eu já vi esse videozinho várias vezes no Twitter Acho que o Anny é muito bom em fazer coisa esquisita E esse é o maior elogio que alguém pode ouvir na minha boca Tá bom? Esse é o maior de todos Eu adoro, eu tenho um fascínio por quem sabe Executar coisas esquisitas de um jeito bom, sabe? Fazer esquisitice bem feita Puta que pariu, isso não tem muito valor, mas muito valor A voz feminina era da Anny? Deixa eu ver É a Anny Crono? Caralho, o Crono não consegui identificar O Cabe e Nickmon Diva, maravilhosa Enfim, é isso Vocês querem fazer algum comentário de amor no meu vídeo? Ou a gente vai ficar repetindo ciclos de violência? De implicância Qual que vai ser? Só pra eu saber o que esperar Dá pra comentar um Ai, Dani, você é tão linda Dá pra comentar um Nossa, Dani, você é muito engraçada Sabe? Alguma coisa que não seja me humilhando Me criticando Me jogando pra baixo Me desrespeitando Me caluniando Me difamando Só se tiver como Se não tiver como Eu vou entender Eu sou compreensiva Eu transcendi Já falei algumas vezes É isso, espero que vocês tenham gostado Um beijo, um abraço e tchau Seu cachorro morde, não Ele reconstrói o universo